O River nunca na história da Libertadores tinha tomado uma suvacada dessa, Clebão. E o Diniz foi lá, Tuta, e bacetou eles. 5x1. Foi um jogo muito bonito, né? Então você tá falando do Felipe Melo também, o Marcelo, né? O Marcelo da experiência. Foi lá, acalmou, tirou o Felipe da confusão. Disso que precisa. Eu acho que tá no caminho certo pra ser campeão. Eu acho que com esses ingredientes tá no caminho. A bola que o Marcelo dá pro Keno naquele gol é brincadeira. Porque ele mede a força. Exatamente. Ele bate com ele nela aqui que ela perde a força. Não dá uma fatiadinha, né? Cara, aquilo ali é diferente, né? É demais, né? Eu joguei com ele, joguei com o Felipe também. Onde? No Fluminense, né? No Fluminense. E com o Felipe no Flamengo, jogamos juntos. Foi 2000 aquilo? 2000. E o Marcelo é 2005 e 2006, né? Que ele tava subindo. Então já era diferente, né? Sempre foi diferente, né? Sempre foi diferente. Não, ele é brincadeira. E agora com um monte de título, tu ganhou. Exatamente. Experiente, né? Um experiente... E uma coisa é tu voltar pro Brasil. Pra um time até bom, mas que tem uns caras que ainda tem a dificuldade do toque, que é a característica do Marcelo lá fora. Chegou no Fluminense, onde ele toca, volta redonda. Ele tira o peso da bola, ele puxa, ele gira. É uma coisa... O lance que o cara tomou um amarelo em cima do Marcelo é brincadeira. Ele toca lá, dribla, volta aqui, dá uma... Aí toca, pega, dá uma pegada. Outro com 30 e poucos anos, o cara pimba. Ele é muito, muito habilidoso. Ó, a gente separou aí uma arte que aqui tem uma hora, Tuta, que a galera de casa gosta de printar. É pra printar! Aí, ó, é pra printar! Deixa a tela aí ver. Você voltou de cara e não quer trabalhar, não? Olha o quinto colocado aí, ó. Aí, ó. Rapaz, o Tuta tá na frente do Bachola, do Thiago Neves, do Cícero, e quase que encostou no Conca. O Conca batia pênalti, né? É, eu nesse não bati. Agora, quem batia era o Pet e o Gabriel, né? É, mas não tem como. Vai fazer o quê, né? Não, e tiraram dois meus, né? Porque quanto brasiliense, lembra aquela confusão em 2005? Aí nós ganhamos de 3 a 0, aí o jogo foi anulado. Ah, eu lembro disso. Aí tiraram dois, aí foi o outro. Voltou o jogo e não tava no mesmo nível. Tá igual, né? Cara, mas olha aqui, ó. A gente lá atrás falou assim, ah, a gente acha que o Tuta dá pra passar e o Conca. De repente, até o final da temporada, ele passa o Magno Alves. Meu amigo, minha amiga, hoje é dia 3 de maio. Ele já passou o Magnata, já abriu. Mas o Fredão é mais difícil, né? Depende de quanto tempo ele vai ficar. É verdade, tem isso. Quanto ele vai ficar no Fluminense? Esse é o dilema, né? Rapaz, ele já passou o Pedro ontem artilheiro do Brasil. Porque era ele, Pedro, né? Do Flamengo. É, o Pedro tava na frente, tinha 21, ele tinha 20. Com os três de ontem, foi pra 23, se eu não tô enganado. Tenho quase certeza que é isso. A produção pode até... A única coisa que eu ponderei ontem, quando eu vi o sorteio da Copa do Brasil, a gente vai botar daqui a pouquinho aqui, rapidinho, enquanto isso, pra deixar essa tela. Como é que foi o grupo do Fluminense? Mas porque assim, se o Fluminense pegasse qualquer outro time no sorteio da Copa do Brasil, sem ser Botafogo e Flamengo, eu acho que era melhor. Porque o Fluminense, pra mim, é superior, com a bola rolando, até os outros times que estão jogando lá. E tem Timarços lá, Palmeiras, Furacão, Atlético Paranaense, vários. Só que o clássico é o clássico. E aí o Fluminense, por mais que esteja em melhor fase que Botafogo e Flamengo, irmão, é clássico. Então, eu queria ver esse duelo Fla-Flu, ou Fluminense-Botafogo, ou Flamengo-Botafogo, numa final. É, eu também. Igual no passado, que quase que o Fluminense bate no Corinthians, e a final ia ser Fla-Flu. Mas aí o Corinthians veio, e o malvadão, quando ainda era malvado, macetou. É, tá difícil. Tá difícil. Se o Flamengo tá difícil. Bota aí o grupo do Fluminense pra gente saber como é que ficou. Ó, Flusão líder isolado, 100% de aproveitamento, 9 pontos. The strongest, 3 pontos. Não jogou, né? Jogou. Jogou? Jogou, perdeu o Sporting Cristal. Sporting Cristal, que não tinha nada, fez 3, perdeu pro Fluminense lá no Peru. E o River, rapaz, o River se complicou, hein? Saldo negativo. É aí que tá. Esse é um grande problema. Por quê? Porque o River ainda vai jogar em casa, contra o Fluminense, contra o Strongest. E sai pra jogar contra o Sporting Cristal. Contra o Strongest em casa vai ser decisão. Contra o Sporting Cristal fora vai ser decisão. Contra o Fluminense eu não vou nem dizer decisão. Porque a chance de tomar outra pancada lá é grande. Mas é o último jogo, né? É o último jogo. É o último jogo. Mas já vai estar decidido, sabe por quê? É, provavelmente. O River depende do Fluminense pra chegar vivo na última rodada. É isso aí. Do Fluminense ganhar do Strongest e ganhar do Sporting. O Cristal é no Maracanã, pô. A vitória do Sporting Cristal ontem deu uma sobrevida ao River. Mas o que eu tô te dizendo é que o Fluminense pega o Sporting Cristal no Maracanã. Não, e é o último jogo, é. 70 mil, estágio lotado, é Cano fazendo o Hélio toda hora. Eu também acho, eu também acho. O Strongest pega o Fluminense na altitude e o Sporting Cristal na altitude. Não, não, mas o próximo jogo do Fluminense contra o Strongest é lá. É lá na altitude? Lá na Bolívia. É, são dois jogos fora, seguido. Isso. River e o The Strong. Isso mesmo. Que é a volta, né? Eu tô emocionadaço. Eu acho que o Fluminense vai firme pra título esse ano. O Fluminense só um empatezinho já garante. Mas eu acho que é bem capaz do Fluminense, desses nove pontos restantes aí, fazer pelo menos uns sete, seis sete. Ó, olá jovens, olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!